Daqui a exatamente um ano, acontece a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Para mobilizar ainda mais gente e atrair brasileiros, uma delegação do Comitê Organizador chega ao Brasil no fim do mês. As informações com a nossa equipe em São Paulo, com a presença de Adelita Stoébel. Boa noite, Adelita! Boa noite a vocês e boa noite a todos que estão ligadinhos conosco neste momento. É isso mesmo. A Arquidiocese de São Paulo será a primeira parada. O arcebispo Dom Odilo Scherer comenta a expectativa para esse encontro mundial com o Papa. As Jornadas Mundial da Juventude são maravilhosas. Sempre deixam uma experiência profunda de encontro, de vivências e de horizontes que se abrem. A percepção que há jovens da mesma idade, que em todo o mundo, em todas as culturas, praticam a fé. Como nós praticamos. É maravilhoso perceber isso. Portanto, o encontro dos jovens que têm fé em Jesus Cristo. Jovens, então, vamos preparar-nos? Teremos a visita de uma representação do Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, aqui em São Paulo, para começar no final de agosto. Em seguida, estarão presentes na Assembleia da CNBB para falar com os bispos, no final de agosto ainda, e passarão por mais algumas cidades. A Jornada Mundial da Juventude é uma grande experiência. Por isso, os jovens que puderem fazer essa experiência, vale a pena se organizar, correr atrás, a juntar o dinheirinho para comprar passagem, a hospedagem, se inscrever. Temos um ano ainda, dá tempo. Vamos nos organizar para participar?